Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, registrou a chegada de cerca de 40 mil habitantes em 16 anos. Com isso, construções mais distantes do centro começaram a ser feitas. Ao mesmo tempo em que permanecem vazios, muitos terrenos próximos de estruturas, como o comércio. Solucionar questões como essa e assegurar a sustentabilidade social, ambiental e econômica é um dos objetivos da iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, uma metodologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento para orientar ações de desenvolvimento em até 30 anos. Estamos com os técnicos extremamente capacitados na cidade, fazendo um perfeito diagnóstico da cidade. Em Três Lagoas, a aplicação da metodologia acontece por meio da parceria do Instituto Votorantim com o BNDES, a execução local da Fibria com a Prefeitura. E a participação da comunidade é fundamental. Essa parceria com o Instituto Votorantim veio num momento em que as questões de planejamento urbano são necessárias para a cidade devido ao rápido crescimento econômico. Não é possível mais ter uma cidade sustentável sem esse tipo de planejamento. O momento hoje do município e da região é muito propício para esse tipo de iniciativa, que traz vários parceiros para fazer justamente esse planejamento junto com a sociedade.